Senhora, que sabes quem sou, sabe lá também o resto. Sabe lá que o meu protesto não é isto que tu vês? Não é isto. Nem a facada do teu filho Cristo. Nem o pranto que tens visto correr em lava a teus pés. Não é isto. Nem o sonho de Babel. Nem o bombo que fiz da minha pele. Nem um credo num deus que me perdeu. Foram gestos que passaram pelo meu corpo e roubaram um perfume que julgaram que era meu. Não é isto nem aquilo que um mocho a cantar de grilo te mandou como um sinal da grande dor que me dói. Só é sinal do meu todo esta elegia do lodo que não foi. Não é isto. Nem o muito que há de vir. O sarro que há de sair da vazante da maré. O fundo do mar é sujo. Mas nos olhos do marujo não se vê. Não é isto. Nem é nada que chega à tua morada sem a minha assinatura, que sou eu. Eu, esta ovelha ranhosa que remói silenciosa. A lembrança dolorosa do pastor que lhe bateu. Não é o mais. O trabalho do pastor que lhe bateu. Não é o menos. O que é isso?